Uma testemunha viu quando o triciclo, ao passar pelo afundamento no asfalto, ficou descontrolado, fazendo com que seu condutor caísse ao solo. Policiais militares preservaram o local e deram segurança à vítima, que ficou caída em via pública até a chegada da equipe do resgate dos bombeiros. A vítima, Gilberto José de Oliveira, 50 anos, é deficiente físico e com a queda sofreu escoriações e uma possível fratura no braço. A primeira providência do socorro foi colocar o colar cervical para prevenir traumas na coluna. Em seguida, teve membros enfaixados. Logo após, já na prancha, foi colocado na maca e na viatura do resgate para receber atendimento médico no pronto-socorro da Santa Casa. O cabo Fernando do Poço de Bombeiros explicou sobre o acidente e o estado da vítima. Esse senhor apresentava uma contusão no pulso direito e escoriações e contusão no cotovelo e tornozelo esquerdo. O mesmo foi imobilizado pela guarnição e transportado até a Santa Casa. Alguma suspeita de fratura? No pulso direito dele. Vamos fazer um raio-x para verificar melhores informações nas imagens dos exames para detectar uma possível fratura. Mas os membros inferiores dele, que ele tem mais problemas de locomoção, não foram tão atingidos. Foi uma contusão no tornozelo e umas escoriações leves no pé direito também. A queda ocorreu na rua I4, no Distrito Industrial, região dos Lagos. A cadeira de rodas que o condutor transportava no triciclo foi colocada na viatura policial. O triciclo apresentou danos no guidão. Como o veículo não estava com a documentação em dia, seria recolhido ao pátio da Diretoria de Trânsito.